Nesta aula apresentaremos um variante do condicional chamado Casio. Este tipo de condicional vai ser usado em algumas situações específicas em que você tem que fazer uma escolha entre opções. Então é muito importante ficar bem claro aqui, neste vídeo, que ele pode substituir o condicional Si em alguns casos específicos, mas que tudo o que você consegue fazer com o caso, você conseguiria fazer com o Si também. É que em algumas situações específicas ele é mais simples de usar. Eu recomendo que antes de assistir este vídeo, você assista os vídeos em que eu mostro o condicional Si. Então a gente vai voltar para aquele mesmo problema de fazer cupcakes, que a gente já tinha estudado anteriormente em alguns vídeos anteriores. Certo? Eu recomendo, se você não assistiu este vídeo, que você os assista antes de vir para este aqui. Então a gente tinha visto um algoritmo que a gente fez no Visual G para uma receita de cupcake de baunilha. E para simular o processo, a gente foi, na verdade, escrevendo na tela quais seriam os ingredientes. Como você está vendo, cada instrução aqui é como se eu estivesse escrevendo um ingrediente para um caso específico, para uma etapa específica da receita. Então essa era a receita de baunilha. Se você se lembra também, a gente fez em aulas anteriores uma variante disso aí, que era o cupcake de limão. Então eu mostrei para vocês que o que diferencia as duas receitas é essa parte aqui, essas duas instruções aqui que fazem o cupcake de limão. Essa é uma representação do mesmo fluxograma. Eu só botei uma reticência aqui no final porque ele está muito comprido só para ganhar espaço na tela. Mas vocês entendem nessas reticências que é um pedaço do fluxograma que continua aí e que eu não estou mostrando na tela só por uma questão de espaço. Então se você acompanhou a minha aula sobre condicional, você deve se lembrar que a gente fez o seguinte. Primeiro, a gente perguntou para o usuário em cima que tipo de cupcake que ele quer. Numa variável chamada cupcake. Com essa informação na mão, a gente foi e testou se o que ele queria era um cupcake de baunilha. Se é um cupcake de baunilha que ele quer, eu ia por esse caminho aqui. Se não for um cupcake de baunilha que ele quer, eu ia por esse caminho aqui. Então eu tinha dois caminhos. E para isso eu usei o se. Vamos imaginar agora que eu quero acrescentar um terceiro cupcake que é de chocolate. Essa receita eu meio que peguei a receita original e inventei que eu vou colocar um chocolate. Eu nem sei se essa receita funciona. Mas, novamente, do mesmo jeito que eu fiz nos dois anteriores, eu só alterei essas duas etapas aqui. Onde eu mostro o ingrediente, ao invés de ser baunilha ou limão, passa a ser chocolate. E na hora de executar a receita, eu também coloco chocolate. Esse também eu vou representar de forma simplificada, como você está vendo aí. Eu vou remover as instruções do final com uma recência para simplificar o programa. E agora eu posso ter três opções. Então eu tenho a receita do cupcake de baunilha, a receita do cupcake de limão e a do chocolate. Quando eu tenho esses problemas em que eu tenho opções para escolha, por exemplo, eu posso escolher a primeira opção, a segunda opção ou a terceira opção, quando eu tenho esse tipo de problema, pode ser interessante usar o caso. Então aqui está. Ficou meio desconfigurado. Nossa senhora. Era para... Bom, não sei se dá para arrumar. Mas era para esse retângulo aqui. Está aqui. E por esse retângulo aqui. Está aqui. Ficou meio desarrumado. Mas basicamente o caso funciona assim. Você coloca escolha uma variável. Então você vai escolher a variável. Note que você não vai escrever uma expressão condicional como a gente fez antes. Igual, menor, maior. Você vai colocar uma variável. E aí você põe caso seja um valor tal. Na verdade pode ser um ou mais valores. Você pode colocar uma vírgula e colocar um outro valor se você quiser. Uma lista de valores. Não é? Caso seja um desses valores você bota um bloco de instruções. E aí depois você tem outro caso. Seja outro conjunto de valores. Outro bloco de instruções. E assim por diante. E aqui no final. Também está errado. Não é fim se. É fim escolher. Tá? Ok? Fim escolher. Então o que a gente vai fazer é este processo aqui. Na parte do fluxograma que eu tenho que decidir o que eu vou fazer eu vou testar se o cupcake for de baunilha como é esse caso eu faço essas instruções aqui. Se o cupcake for de limão eu faço essas instruções aqui. se o cupcake for de aqui está errado de novo. Isso aqui não é limão. Isso aqui é chocolate. Se o cupcake for de chocolate eu faço essas instruções aqui. Então isso se no caso ele é assim. Escolha cupcake. Cupcake é a variável que vai decidir quem você vai querer. Aí eu vou testando. Então vamos fazer assim. Escolha cupcake. E aí eu vou testando. Caso baunilha então se for baunilha ele faz essas duas instruções aqui. Está vendo? Caso limão está vendo? Que é esse caso aqui. Ele faz essas duas instruções aqui. Caso chocolate ele faz essas duas instruções aqui. É assim que funciona o caso. Então ele vai testando e fazendo as instruções associadas. Certo? Vamos fazer isso no visual G. Tá. Então eu estou pegando aqui o algoritmo que a gente já fez antes sem só para baunilha. Então estão aqui as instruções todas para baunilha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um var e vai colocar aqui cupcake e vai dizer que é caractere. Porque a gente vai pedir um caractere. Aqui a gente vai colocar um escreval escreva L não com L não com L eu vou botar assim não escreva só e eu vou perguntar que tipo de cupcake deixa eu ver como é que eu coloquei no algoritmo que tipo de bolo você quer né essa vai ser a pergunta que eu vou fazer aqui tá então primeiro eu vou perguntar para o cara que tipo que tipo de bolo você quer e aí vamos fazer leia cupcake certo? muito bem agora a gente vai fazer o caso então a gente vai fazer assim escolha cupcake que é a variável que vai ser usada para decisão então é mais ou menos como se eu dissesse o seguinte quando eu boto escolha cupcake né tá aqui ó o programa que eu tô fazendo escolha cupcake certo? o que que acontece quando eu escrevo escolha cupcake você imagina que existe a variável cupcake cake certo? e que aqui dentro vai ter um valor certo? deixa eu botar lá mais um lado aqui aqui dentro vai ter um valor certo? por exemplo aqui dentro pode ter escrito limão ok? então ele vai ver qual desses aqui atende a variável cupcake tá é por isso que eu tenho que escrever o nome da variável cupcake aí aí depois eu boto assim aí eu vou botando cada opção por exemplo caso eu tô botando essas linhas em branco no meio só pra ficar mais visível mas elas não são obrigatórias caso baunilha por exemplo tá aí essas duas instruções que tem aqui são para baunilha ok? então elas vão ficar dentro desse caso aqui tá vendo que eu tô botando mais pra dentro elas vão ficar dentro desse caso aqui baunilha tá caso limão aí eu vou ter que ter instruções para limão então vamos copiar essas duas aqui certo? e eu vou alterar elas então ao invés de uma colher de sopa de baunilha é uma colher de sopa de extrato de limão né? e aqui açúcar e a baunilha vai ser o açúcar e o extrato de limão certo? e por último a gente vai ter um terceiro caso né? eu vou copiar aqui e vou colar um terceiro caso que é chocolate certo? então cada caso então é esse tipo de problema que você tem que fazer uma escolha né? então aqui ao invés de uma colher de sopa de baunilha eu vou botar uma barra de chocolate e aqui ao invés de ser baunilha eu vou botar chocolate e o caso eu tenho que encerrar usando uma instrução fim escolha certo? a gente tem que estar alinhado lá com o escolha tá? pronto fim escolha tá vendo? então é muito importante você ver esse alinhamento né? que a gente faz dá uma olhada como é que funciona o alinhamento o alinhamento funciona assim ó é uma escolha né? aqui ó tá alinhado com o fim escolha aqui tá vendo? esse caso aqui ó ele ele tem dentro dele e é por isso que eles estão mais pra dentro esses dois instruções aqui esse caso tem essas duas instruções e esse caso tem essas duas instruções dentro dele é por isso que a gente bota mais pra dentro recuado se a gente executar agora ele fala ele fala que tipo de bolo você quer se eu escrever baunilha tá? ele vai mostrar os ingredientes e você vai perceber que esses dois ingredientes aqui olha estão ligados a baunilha tá vendo? tem sopa de baunilha colher de sopa de baunilha aqui e tem baunilha aqui tá? se eu executar aqui e colocar limão aí você vai ver que aqui vai aparecer extrato de limão e aqui vai aparecer extrato de limão tá vendo? aqui ele vai pro segundo caso então quando eu escrevi baunilha ele executou essas duas aqui quando eu escrevi limão ele executou essas duas aqui se eu agora escrever chocolate tá? aí agora você vai ver que aqui tem uma barra de chocolate e aqui tem chocolate tá vendo? muito bem então esse é o programa tá? meu nome é André Santanque este é o endereço do meu site e essa é a licença de uso obrigado obrigado